Vamos supor que você está fazendo uma apelação, apelação normal, 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. O réu foi condenado. E na sentença condenatória, o juiz pegou e resolveu considerar que ele tinha duas circunstâncias desfavoráveis. Ele tinha antecedentes e considerou que a conduta da vítima, conduta da vítima, era circunstância desfavorável. E o juiz aumenta a pena base por cada circunstância desfavorável dessa em um quarto. Você não vai ter que mostrar que está errado? Quem consegue me apontar quais são os dois erros que tem nesse pequeno exemplo que eu dei? O réu está condenado, você está apelando e lá na sentença condenatória o juiz exasperou a pena base, considerando duas circunstâncias desfavoráveis, os antecedentes e a conduta da vítima. E para cada circunstância ele exasperou em um quarto. Onde é que está o erro? Deixa eu ver aqui se alguém achou erro para mim.